Boa tarde, doutor, meu nome é Cotar, eu vim aqui por indicação de um amigo, eu espero que você entenda meu problema. É o seguinte, como todo mundo que vem aqui, doutor, você sabe, eu tenho que ter problema, o meu problema é, eu não existo, não existo de verdade, eu estou morto, esse é o problema, o problema é que eu estou morto. E não é esse o problema, o meu problema não é estar morto, porque eu sei que eu estou morto há 36 anos, eu não estou aqui. Mas não é esse o problema, o grande problema, o problema mesmo é que são os outros, essa é a verdade, o problema são os outros. O meu problema são as pessoas querem falar comigo, as pessoas vindo me abordar, e elas inventam histórias, e eu sei que na verdade não é isso, Eu sei por que elas vêm e elas tentam falar comigo, elas tentam falar comigo por causa do meu cheiro. Você está sentindo o cheiro? Eu tento, eu sempre tentei ser bacana com todo mundo, sempre tentei ser legal com todo mundo, eu faço o possível para ser simpático, mas eu tenho que assumir. Ultimamente eu tenho sentido raiva. Você está sentindo esse cheiro? Esse cheiro é meu. Não, não, não responda para mim. Eu sei o que você está sentindo. Você vai, como todo mundo, você vai tentar ser gentil comigo e fingir que você não está sentindo, mas eu sei o que você está sentindo, porque eu sinto o cheiro. Eu, a princípio, não concordei com a ideia de vir aqui. Algo que faz com que as células mortas que habitam aqui o meu corpo estivessem tomando vida pelo fato de eu... Será que por estar pensando demais, eu estou começando a reconhecer? Esse corpo morto está começando a reconhecer que eu estou vivo? Ou ele está tomando vida? Olha, eu não imaginava, eu estou gostando dessa sessão, doutor. Eu não imaginava que fosse ser bom para mim como está sendo. E eu só posso te agradecer por isso. Na verdade, estar aqui aliviou o fardo, que é a minha morte. E... Olha, você me convenceu. Você me convenceu. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Pode ter certeza que semana que vem eu vou estar aqui. Oi. 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 Não, 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 problema não tenho nenhum, cara Nunca fui de ter problema, sou um cara associado Sempre me dei bem com todo mundo, remorso, ressentimento, raiva de alguém Sentimentos pequenos Como é que é? Não, depressão pra mim é coisa de fresco Solidão também se enquadra nisso aí, só fica sozinho quem quer Rapariga tem um monte por aí Não posso mentir também, às vezes a gente precisa, tem alguma coisa Mas nada, nada, isso é coisa de fresco, fica sozinho quem quer Também nunca fui um cara vingativo, nunca tive rabo de ninguém Às vezes a gente se sente um pouquinho, rapaz, isso aí com 5, 10 minutos passa É só respirar, já era, acabou Muitas vezes eu não sei nem porque que eu tô vindo aqui Mas é divertido vir aqui Eu me sinto bem, sabe? A gente gera essa sensação de estar bem O mais próximo do sentimento ruim que eu vou te sentir na vida Eu tô sentindo agora, né? O cara é bem mevinho, bem mevo mesmo, sabe? O senhor concorda comigo que eu não tenho nada? Eu não sei porque que um cara normal eu iria estar aqui hoje Eu tô bem tranquilo Ressentimento, mágoa Rapaz, eu não sinto nada dessas coisas, não, sabe? Eu já falei lá pro senhor lá no começo que isso é coisa de fresco O senhor me entende, né? Tá vendo como eu falei pro senhor? Eu sou um cara que... Tô muito bem na vida, tô tranquilo Eu não tenho problema nenhum, eu não sei nem porque que eu tô aqui Essa é a minha grande pergunta, pra que que eu tô aqui? Sabe? Esse é o motivo pelo qual eu sinto um pouquinho assim, gente Então o senhor sabe, né? O senhor me entende? O senhor me entende, não me entende? Eu não falei pro senhor que era normal Pessoas normais fazem isso, elas frequentam esses lugares Pra saber que são normais, não é? Eu sou normal, não sou? Não, doutor Mas de qualquer forma, a semana que vem eu tô aqui pra confirmar que a gente é normal Eu sou normal O senhor vai me dar essa confirmação, vai? Não Sou uma pessoa extraordinária Muito obrigado Eu não tenho nem como agradecer de estar diante de uma pessoa tão maravilhosa quanto o senhor Mas de qualquer forma, muito obrigado, doutor Semana que vem estou de volta, hein? Eu sou magnífico Muito obrigado mesmo Eu sou magnífico